Presença inteligente é estar no lugar certo, na hora em que você precisar. É estar presente mesmo quando você não percebe. Porque muitas vezes ser invisível é a melhor presença. É acreditar que tecnologia de ponta não é nada sem o material humano. E que oferecer segurança não é apenas proteger patrimônios, mas principalmente cuidar de pessoas. Faça a melhor escolha. Conheça a Embrase. Presença inteligente. Presença inteligente.